Meus parceiro, hoje tá com pipa diferente, né Lu? Esse é diferente? Rapaziada, achei meio luazeira pra gravar, porque hoje o bagulho é diferenciado, hoje é pipa estrela. Eu já tive um pipa estrela, rapaziada, um azulzão. Só que mano, nós subiu ele, ele ficou muito bom no alto, tá ligado? Esse pipa aqui eu comprei no mesmo lugar, que é lá no Alemão Pipas. Isso aqui não é propaganda paga nem nada, mas o cara faz uns pipazica, hein? É o Alemão Pipas, tá ligado? Eu nunca gravei lá na loja dele, qualquer dia eu vou encostar lá e eu vou gravar pra vocês verem a loja. Tem vários pipa diferentes e ele testa os pipa antes de vender, tá ligado? Por exemplo, esse aqui eu tenho pra mim, não tenho certeza que ele já testou, porque tá com xirante. Então ele falou, mano, esse pipa eu já testei, ele tá da hora no alto, pode levar que você vai gostar. Eu fui comprar outro pipa lá, que eu falei, eu vou levar esse pipa aqui, Alemão. Ele falou, mano, esse aí não tá bom no alto, melhor você não levar, levar outro. Então ele foi honesto, tá ligado? Ele não vendeu o pipa velho pra mim. Por isso que esse dia, rapaziada, todos os pipa que o moleque tá empinando, nós compramos lá. E eu acho que quase nenhum veio ruim, né? Veio ruim, Pé de São Paulo? Nem, eu queria empinar veio ruim, não. Quase todos não, acho que todos estavam bons no alto. Um ou outro ficou meio pênis ou ficou meio pá, mas é normal, tá ligado, rapaziada? Então eu tenho quase certeza que esse pipa aqui vai tá chave no alto. A fita aí, como? A fita apretando. Quer fita? Quer fita? A fita não é a grossa. A grossa, ele quer a grossa. Ele quer a grossa, né, Pim? Certo, rapaziada? Então, apresento pra vocês Pipa Estrela. Vamos subir ele aqui do morrão, certo? Você que tá chegando agora aí. Tira cinco segundinhos do seu tempo agora, rapaziada. Desce aqui no gostei, clica no gostei, certo? E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí que esse ano é o ano das novidades, certo? Tá chegando as férias e nas férias você já sabe que o bagulho fica louco. Fala aí pra ele, Pé. É ligado, Fih. Não falta um mês pra fazer ainda o bagulho fica louco. Pé, tu já sacou a lupa, certo? Que você já sabe o que vai acontecer, firmês? Então, clica no gostei, tira cinco segundinho aí, clica no gostei. Vai, vou contar até cinco, é o tempo que você arrasta a tela e clica no gostei. Um, dois, três, clicou no gostei? Quatro, cinco. Clicou? Clicou. Então, clica aí, pretana. Certo? E se inscreve com o bagulho tá louco, é rumo de cinturinho, tudo bem? Vamos lá com essa rabiola. Olha, como que eu vou tirar essa rabiola aqui, Lão? Sim, onde tá a ponta? Um pouquinho rabiola. Um pouquinho, só uns metrinhos. Só uns metrinhos, só. Só uns coisinhas. Eu acho que ainda vai rodar, só. Acho que vai rodar, né? Vai rodar um pouco. Será que tem rabiola ou só, Ciro? Tem que colocar uma rabiola. Mas tem que colocar mais uns 20 metros, hein, Chico? Tem nada que tem rabiola aqui, por quê? Tem nada. Não tem não, né? Não, tá louco. É pequenininho. Acho que não tem não. Segura aí, contando. Acho que não tem não, rapaziada. Dá uma olhada no bagulho. Acho que só tem uns metrinhos só, rapaz. Olha aí, mano. Show de bola, hein, esse pipaquinho, mano? Dá uma olhada na mercadoria do bagulho, rapaz. Tantos de rabiola? Aí, R, será que vai subir? Será que vai subir, meus parceiros? Acho que não. O Luanzeira tá pocando o Instagram dele. Ele tá postando conteúdo lá pra vocês, certo? Então, o primeiro link do Instagram, aqui na descrição, é o Instagram do Luan. Vão lá, todo mundo que mandar pra ele, salve, Luanzeira, você é o moleque do grau, me manda um presente, eu vou escolher dois e vou mandar dois presentes, certo? Então, todo mundo clica no primeiro link, manda mensagem lá pro Luan e fala, salve, Luanzeira, vim pelo canal do Arana, quero um presente. Eu vou escolher duas pessoas e vou mandar um presente, demorou, Lu? Certo. E tem que tá seguindo o Luan, certo? Tá seguindo. Você não vai ganhar presente nenhum. Primeiro link, manda mensagem pro Luan, salve, Luanzeira, vim pelo Arana. Me manda um presente. Vou escolher duas pessoas e vou mandar um presente pra casa, viu mesmo? Mais, Charisse? Rapaziada. Se não deixar o like, vai acontecer igual o que aconteceu comigo hoje. Quebrar a carretilha. Se deixar o like, vai acontecer o quê? Não vai quebrar, vai ganhar outra linha e carretilha. E vai pegar um pipa lotado. Vai pegar um pipa lotado. Os caras tá pedindo dinheiro, viado. Os caras tá pedindo dinheiro? Os caras tá pedindo dinheiro pra comprar uma bike. Melhor mandar dinheiro, então, agora. Vamos mandar dinheiro. O cara tá pedindo ferrando, pico. O Petsu tá todo dia mandando um presente no Instagram dele. Ele escolhe dois, três e manda um presente. Todo dia não. Essa semana ele não mandou nada. Ele falou que tava duro. É. Mas ele vai mandar. Então segue lá o Peterson também. Link na descrição. Segundo link é o Instagram do Peterson. Segue lá, rapaziada. Pede um presentinho pra preta que ele tá mandando. Ele tá com idonésia, a pretana. Ele tá com as coisas mais pra lá também, tá? Vai lá pedir o presente pra ele, se ele tá dando. Tá dando? Tá dando. Peço que você tá dando, preto. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Pra colocar isso aqui, acho que vai ter que levar, hein, rapaziada. Esse vento não tá tão forte hoje. Mas acho que vai tá mais pra dentro do mato. Acho que tem que levar lá dentro do mato, lá. Você vai levar dentro do mato, né? Sei. Nem põe o vento. Vambora, rapaziada. Comenta aí. Será que vai subir o pipa estrela? Vocês já empinaram o pipa estrela, rapaziada? Ou não? Comenta aí. Vamos ver se vai subir a nave. Olha o bagulho, mano. Caraca. Você é louca. Aqui é uma coisa mais pra lá, preto. Olha o bagulho, mano. Espera aí. Que bonito. Aham. Mano, parece que tá pesadão pra mim. É por causa do vento. Mas ele tá chave, tá chave. Tá chave. Tá chave. Tá chave. Calma aí. Quase, hein. Rapaziada, quase sobe. Ele tá da hora, é vento. Tá subindo. Vamos tentar de novo. Olha lá, mandado lá. É nosso. Rapaziada, agora vai subir. Vamos levar lá no meião, ó. É, gente. Eu não mato, né? Teve que ir pro mato, a preta. Vambora, meus parceiros. Você é louco, chave. Acho que não tá pegando o carro. Viu com os maluqueiros. Acho que o ferno dele tá em cima, sei lá. Você vai subir ele? Eu quero. Eu gosto assim. Eu tenho que sair e subir, mano. Só que parece que quando ele sobe, ele perde a força, tá ligado? Na hora que puxa, tipo... É, parece que eu pegou a força. É, mas ele perde. Não sei se tem que dar uma mais uma configuradinha nele. Mas tá da hora, não tá penso. Tá bigode. Vai rir, vai rir. Confira em você, moleque. Boa. Olha, o bagulho subiu agora, hein? Ai, agora subiu, rapaziada. Boa rir, boa rir. Subiu, rapaziada. Tá completo. Subiu, pretona, subiu. Você é zica, viado. É o vento, viado. Vai tá treta pra descarregar ele também. Leva aí, pobre. É o pet que tá no toque da nave agora, filho. Dei na mão da pretona lá, ó. Ali ele sabe como faz. Certo, pretona? Tá na mão da pretona. É ele que você queria no alto, pretona. É ele que você queria no alto, pretona? Tá lá. Tá lá. Deu, lazeira. Isso daí é nosso. Deixa eu ver se ele tá desbicando bem. Só tá demorando um pouco pra descer. Ali é que ele não tá com tanta força, né, meus parceiros? Ficou chave, hein, mano? Ficou louco, hein? Ficou diferenciado, rapaziada. Eu gosto de coisa diferente, meus parceiros. Ó. Gosto de coisa diferente, certo? Olha aí o bagulho, mano. Olha a linha do Miguel, doido. Vai. Você ia apanhar tanto agora. Tá, vamos ver ele arrastando. Pega ele arrastando na lenda. Oslinha, Oslinha. Viu o bagulho, mano? Tá com força? Daí é de burrar o burrar o burrar o burrar. É uma estrela, pretona. Ó, dá uma arrastadinha aqui no meu. Eu acho que esse daí tá mais rápido do que o azul. Tá. Olha. Você é louco, pretona. É assim que eu gosto. Se o pipão tá acima do dele, não. Mas ele tá demorando. Você vai empinar, Lua? Daí, tira, como é. Tem que descarregar ele, senão ele vai perder a força, chefe. Rapaziada, deixa o like aí, ó. Porque aqui é umas coisas mais pra lá. Tá diferente, não tá, ó, preto? Porque, sei lá. Parece que tá demorando pra desbicar. Não, tá chave assim. É isso mesmo. É isso mesmo? É assim mesmo. Esse aí é pra laçar longe, né, chefe? Pra laçar mais longe. É verdade. Porque tem que tocar. A mão na preta. É, eu não toco esse aqui, não. Esse não dá, não, né? Deixa eu deixar os carro-chefe dar um desbico nele, vai. Olha o bagulho, mano. Vou dar um arrasto ali. Ele demora pra desbicar, pet. Ah, o bagulho tem que... Olha o bagulho, mano. Diferenciado, né, chefe? Os caras aqui gostam de ver umas coisas diferentes, troca. Não gosta de meio ermite, isso não gosta de ver umas coisas mais pra lá, tá ligado? É pipistrana que vocês querem? É pipistrana que tá na lado. Certo? Aqui é umas coisas mais pra frente, tá? Esse aqui eu gosto de subir pros caras ficarem te olhando. Corre, pet, essa raposa aí, pet. Vamos tirar, vamos tirar. Toca aqui, lanzeira. Rapaziada. E aí, meus parceiros? Deixa muito like nesse vídeo, certo? O pet conseguiu subir, eu não tinha conseguido subir ele ainda. Mas deu certo. O pet vai tirar a pretana. Tira do lado aí, pretana. Mostra lá, fogueteira. É foguete, vocês querem, então, toma, pretana. Comenta aí o que vocês acham da estrela. Já empinaram a estrela ou não? Se já comenta. Eu posto no Instagram e me marco. Porque aqui ficam umas coisas muito mais pra lá. Olha o bagulho, mano. Olha o bagulho, mano. Olha o bagulho. E aí, Lanzino? Vai ter fechado amanhã. Sério? Olha o bagulho. Chave. E aí, Lanzino? Gostou, Lanzino? Davi, subiu, gostei. Subiu. Pera aí, Luz. Se não é assim... Rapaziada, pita estrela, certo? Agradeceu o alemão lá. Eu não gravei a loja dele, vocês não sabem quem é, mas o alemão é um cara de chibura, certo? Ele que fez. Até aqui o garinto dele. Nossa, aqui, Lúper. Olha, alemão pita. Certo? Então, estamos juntos, espero que vocês tenham gostado de subir ele. O vento estava muito fraco, rapaziada. Quando o vento está mais forte, ele fica muito mais rápido, ele responde mais rápido. Pelo menos eu acho, né? Eu não sei. Mas é isso, o pet conseguiu subir. O Lanzino conseguiu subir, conseguiu finar ele, mas o Lanzino falou que ele não tocou muito bem, não. Mas é isso, rapaziada. Esse é o pupistrela. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou tirar relo com ele. Eu vou usar a tecnologia do neão com ele, certo? Aí eu vou pro relo e vou perder ele. Eu vou cortar, não sei se eu vou perder, mas eu vou pro relo, certo? Vocês querem ver o relo com ele? Comenta aí. Quer perder o que? É o pupistrela e a tecnologia do neão. Rapunzel. E o Luan, desce a bike pra mim, Luan. Desce da bike que eu vou pegar. Sobe na bike dele, Pet, sobe na bike dele. Mano, a criança empila no pico. Ele é animal, esse rapunzel aí, ó. Acho que eu vou cortar. Marcha, família. É nóis, o Lanzino está na casa. Deixa muito like, se inscreve. E é isso. É nóis, valeu. Corta a mesa. Obrigado.